Por duas noites consecutivas, no bairro nobre do setor marista, envolvendo a aglomeração de cerca de 500 pessoas sem máscaras, jovens trocando baforadas em genhocas coletivas de Narguilê, som é ensurdecedor, se pode aferir a ausência de responsabilidade social que nos aflige. Este mau exemplo, com multas cujos valores mal arranham o bolso da turma que explora a zorra como meio de vida, tem se tornado regra em todos os rincões. Seja na sofrida periferia que se atola na pinga do batuque tribal das caixas de som improvisadas ou nas elites cheias de grana e eletrônica infernal com alta tecnologia, o resultado é o mesmo, desprezo pela vida. Olho no olho, passou do momento para se criar leis mais severas e punições capazes de intimidar arruaceiros de todas as camadas sociais. Se o problema fosse apenas dos amalucados, incapazes de entender a gravidade atual, tudo bem. O enrosco é que eles transmitem o vírus para quem não tem nada a ver com a farra. Para se divertir adoidado, na ponta matam. Intolerável. Intolerável Intolerável. 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 Intolerável.